Olá, professores e estudantes. Eu sou o professor Dyson Jardim, do sétimo ano de Ciências, e vamos ver aí o que vamos ter na aula. Vejam, na nossa aula 39, objeto de conhecimento, formas de propagação do calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. E no detalhamento temos o motor de combustão interna, radiação solar e correntes de convecção, como fatores para a manutenção da vida. Então, acompanhem a aula, façam as anotações, que é sempre bom ter no caderno, tá bom? E aí vamos iniciar falando sobre o motor de combustão interna. Então, esse é um conteúdo que nós trouxemos aí para vocês, onde a gente vai observar a transformação de energia acontecendo. E nesse processo de transformação, vamos observar também o processo de mecânica, cinética, né? Utilização de combustível, tudo que é necessário para que aconteça o processo de combustão interna. Então, o motor de combustão interna é uma máquina térmica que transforma a energia proveniente de uma reação química em energia mecânica. Então, a gente vai observar que nessa reação química é necessária a utilização de alguns fatores. É necessária a utilização de combustível, o ar, né? É necessário que tenha uma queima para que aconteça o processo de reação química. E nesse processo, o final desse processo é justamente a energia mecânica, tá? E aí o processo de conversão, ele se dá através de ciclos termodinâmicos, né? Que envolve a expansão, envolve também o processo de compressão dos gases e mudança de temperatura. Tá? Então, a gente tem aí um conceito inicial que fala para a gente sobre o motor de combustão interna. Que é o assunto que nós iremos abordar com mais detalhes no decorrer da nossa aula. E aí a gente tem agora um vídeo, né? Um vídeo da professora Rizolda, que é uma professora de física, para trazer aqui para a gente conceitos relacionados à transformação de energia. Ela vai mostrar aí para a gente os tipos de energia e os tipos de transformação também. Então, vamos aí com a professora Rizolda. Olá pessoal, eu sou a professora Rizolda Farias, do componente curricular de física. Hoje, estou aqui para falar sobre a energia. E o que é a energia? A energia é o agente transformador. E o que significa dizer? Significa que temos vários tipos de modalidade de energia. Podemos citar energia cinética, a energia mecânica, a energia solar, a energia elétrica, a energia que envolve várias transformações. Então, quando se fala energia cinética, eu estou falando sobre aquela energia do movimento. E ela depende da massa e da sua velocidade. Quando se fala energia potencial, eu estou falando sobre a energia de posição. E ela depende da sua massa, da gravidade e da altura. Quando se fala em energia solar, estamos falando da maior energia que temos, que é o Sol. Então, pessoal, existem várias modalidades de energia. Podemos ainda mais colocar no nosso cotidiano, que temos aí a energia mecânica, a energia cinética. Você sabia que para você andar, se locomover, eu necessito de uma energia, que é a energia química. E ela será transformada em outras modalidades, como por exemplo, a energia mecânica, que para você se locomover, andar, enfim, você se alimenta. E esta energia se transforma na energia cinética e mais a potencial. Muito obrigada, professora Rizolda, que trouxe para a gente vários conceitos relacionados à energia. E ela mostrou aí para a gente que existem vários tipos de energia. Citou até a nossa energia, que para a gente conseguir movimentar, é necessário que a gente tenha também transformações de energia. Que no nosso caso é a transformação da energia química, dos alimentos que nós ingerimos. Mas aí vamos voltar a falar sobre a combustão interna. E a gente vai falar um pouquinho da história, do processo, de como era lá no início, até os automóveis que nós temos nos dias de hoje. Então vamos falar aí sobre o motor de combustão interna, que a sua criação se dá durante o processo da Revolução Industrial no século XVIII. Período lá em que ocorrem as transições e a introdução dos novos processos de manufatura. Então é importante a gente ressaltar aqui, o avanço da tecnologia, o avanço ali dos automóveis no período da Revolução Industrial. Onde tiveram aí várias transições e novos processos. Aqui a gente tem um automóvel que está relacionado aí a esse período. Vamos falar também, ainda em relação à história dos motores de combustão. Então, vamos falar sobre o Nicolás, Nicolaus Auguste Otto. Foi ele que inventou e construiu o primeiro motor de combustão interna de quatro tempos e determinou o ciclo teórico sobre o qual trabalha o motor de explosão. Isso em 1876. E aí, Nicolás Otto, ficou conhecido esse processo do motor de combustão interna de quatro tempos. Ficou conhecido como ciclo Otto devido aqui o seu sobrenome. Então, esse aqui é o Nicolás, Nicolás Otto. E a gente vai falar bastante sobre o ciclo de Otto, que está relacionado à combustão de quatro tempos. Vamos observar aí como é que ele se define. O ciclo motor de Otto, ele é caracterizado pela ignição por faísca. É o mais comumente utilizado em automóveis de passeio e motocicletas. Então, a gente observa que esse ciclo motor de Otto, ele acontece em quatro tempos. Quais são esses tempos? O primeiro, o tempo de admissão. Nesse processo aqui, dentro desse cilindro, é colocado o quê? O ar e o combustível. O segundo é o processo de compressão. O próprio nome já diz, ele vai comprimir. Esse pistão vai subir e vai comprimir aqui o ar e o combustível. O terceiro é combustão e a expansão. Então, nesse processo aqui, ocorre o quê? A combustão, né? E aí, na combustão, ocorre a queima, né? Aqui, a gente tem uma estrutura que ela faz com que ocorra a queima. Por quê? Aqui dentro, o que é que tem? Combustível e ar. Então, são fatores essenciais para esse processo de ignição e combustão. E no final, nós temos o quarto tempo, que é o escapamento. O escapamento vai sair ali, através do escapamento, os gases que foram devidos ao processo de combustão. Então, são esses tempos. Admissão, compressão, combustão e escapamento. O objetivo é o quê? Mexer aqui, ó, esse pistão. E esse pistão vai movimentar outras estruturas que estão relacionadas a esse automóvel. Tá bom? Então, esse é o ciclo motor de óleo que a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho mais sobre ele. E aí, em 1892, o Rudolf Diesel desenvolveu o primeiro motor de ignição por compressão de carga compactada. As máquinas que impulsionam veículos pesados, como caminhões, trens e navios. Usualmente, são baseados no ciclo ideal de diesel, que é uma propulsão de diesel elétrica. Tá? Então, esse aqui é o Rudolf Diesel, onde ele desenvolveu um outro, né? Um outro equipamento, um outro tipo de motor. Só que, nesse caso, é o motor a diesel, né? Que ele tem um processo bem parecido, só que a compressão dele é maior. Não é colocado dentro ali o combustível, né? O processo de queima acontece no momento da compressão do ar, tá? Então, vamos observar aí de que maneira ele acontece. Olha só. Os motores diesel caracterizam-se pela ignição por compressão. Nesse processo, o motor vai comprimir muito mais, tá? O fluido de trabalho, que normalmente ali é o ar, que é comprimido, sem ser misturado ao combustível. Esse é o principal diferença, se a gente for comparar o motor de diesel com o motor de oto. No motor de oto, o que que acontece? É colocado o combustível e o ar. No motor de diesel, não. Somente o ar é comprimido. Quando o pistão chega lá em cima, ocorre o processo de combustão. E aí, ele se movimenta. No oto, não. O que que é colocado? O ar e o combustível, ele é comprimido, né? O processo de compressão é um pouquinho menor. E aí, ocorre a combustão com a queima ali dos três processos. A combustível e a queima, tá bom? E aí, a gente vai observar uma animação que vai mostrar pra gente esse processo. Vamos observar aí. Então, eu vou explicando aqui pra vocês, né? Então, o ar é comprimido, sem ser misturado ao combustível. E quando o combustível é injetado ali no fluido, comprimido e quente, esse se inflama. Tá? Então, essa é a principal diferença. E aqui, a gente observa o movimento que é realizado. Acho que não dá pra ver, né? O movimento que é realizado através da queima. Então, o pistão, ele vai se movimentar ali. Tudo isso acontece dentro do motor, tá? E aí, essa queima, ocorre o movimento do pistão para que tenha essa transformação de energia química em energia mecânica, energia de movimento do automóvel. Tá? Então, é por isso, né? Que os carros ali, que são a diesel, não podem colocar gasolina. E os carros que são a gasolina, não podem colocar diesel. Porque o seu processo de mecânica de funcionamento é específico, tá bom? E temos também aí o ciclo de Bryton. Vamos observar como é que ele funciona. É utilizado como modelo ideal para turbinas a gás. Este tipo de motor distingue-se dos motores alternativos, onde os processos ocorrem em uma única câmera, mas em tempos diferentes. Aqui, a gente tem uma pequena representação de como acontece o ciclo de Bryton. Olha só. Aqui, a gente tem o compressor. Nesse caso aqui do compressor, o que vai entrar nesse compressor? O ar frio. Quando a gente fala de compressor, a gente já imagina gases ali sendo comprimido, né? Então, entra o ar frio no primeiro processo, no compressor. Depois, ocorre o que? A inserção do combustível. Então, o ar com combustível ocorre o processo de combustão. Essa combustão aqui, ó, vai gerar o movimento, né? Essa combustão em turbinas. Nesse movimento que ocasiona aqui a turbina, tem aqui a força realizada, que é o trabalho, né? Que é justamente esse movimento. Além disso, a turbina também gera uma energia para esse processo de compressão, no compressor. E também, no final desse processo, além do movimento da turbina, além da energia que é gerada aqui para o compressor, tem também os resíduos, que são os gases de escape, né? Tudo aquilo que restou do processo de combustão. Então, quando a gente fala desse ciclo, a gente fala justamente que ele acontece ali, ó, em uma única câmera, né? A gente observa que o compressor e a turbina estão ligados aqui no mesmo sentido, né? Então, quando funciona aqui a turbina, ela também gera energia para o funcionamento do compressor, tá bom? E aí, a gente vai observar um pouco mais sobre o funcionamento do motor de combustão interna. Vamos observar com mais detalhes ali todas as suas etapas. Também chamado de motor de explosão interna, ou motor a explosão de quatro tempos, como nós já vimos, né? O ciclo de Otto. O combustível mais utilizado atualmente no mundo inteiro é a gasolina, né? Então, sem gasolina, terminou o combustível, meu carro vai andar? Não vai. A minha moto também não. Por quê? É necessário o combustível para que ocorra a queima. Ocorreu a queima lá no motor, o meu carro, ele consegue ali, ó, gerar movimentos. Então, é o quê? Uma transformação de energia. Energia química sendo transformada em energia cinética de movimento, né? Então, para que ocorra a queima, eu preciso de quê? Combustível, preciso do ar, né? Então, ele tem todo um processo ali que acontece dentro do motor. E aí, quando ocorre essa queima, o pistão se movimenta, e aí movimentam outras estruturas para que o meu carro consiga ali, ó, se locomover. Né? Então, vamos observar com mais detalhes esse funcionamento do motor. Olha só as partes dele. Esse motor também é chamado de motor de quatro tempos, porque seu funcionamento ocorre em quatro estágios ou tempos diferentes. Aqui, a gente tem somente, né, um exemplo para a gente observar as suas partes. Temos aqui, ó, por onde entra a mistura de ar e combustível. Né? Então, esse espaço aqui, vamos imaginar que ele está vazio. Entrou o ar, entrou o combustível, certo? Aqui, a gente tem a válvula de admissão. Lembra que a primeira etapa é de admissão? Por quê? Vai inserir ar e vai inserir combustível. Câmara de combustão é onde esse processo ocorre, certo? Vela de ignição é ela que vai dar ali, ó, aquela explosão. É como se fosse uma faísca que vai estar ligando, tá? Então, qual é a reação que acontece? Vela de ignição que vai juntar com o ar e com o combustível. Vamos imaginar que esse combustível é a gasolina. Colocou gasolina, colocou o ar, a vela de ignição vai gerar ali o processo de combustão, tá? Aqui eu tenho o quê? Válvula de escape, já é o processo final. Depois da combustão, gases são eliminados pela válvula de escape. Aqui eu tenho água de refrigeração, que é pra manter a temperatura desse motor, que não pode esquentar muito, né? Tem a temperatura ideal. Esse aqui, ó, é o famoso pistão. É esse pistão que vai levantar e vai descer, vai subir e vai descer. Ele vai ficar nesse movimento. Quando ele sobe? Quando ele precisa comprimir aqui o ar. Comprimiu o ar, ocorreu a queima pela vela de ignição, o pistão vai descer, vai expandir. Tá? Então, esse movimento aqui do pistão é que gera um movimento mecânico. Esse movimento mecânico acontece nessa estrutura que é chamada biela, que vai movimentar o virabrequim, que está ligado lá com o processo de rotação dos pneus. Tá bom? Então, a gente tem aqui câmera de combustão, blocos de cilindro, então são todas as estruturas. E esse processo acontece ali, ó, através dos quatro cilindros que estão presentes lá no motor. Tá bom? Vamos observar com mais detalhes cada uma dessas etapas. O primeiro tempo, que é o tempo de admissão. E ele vai explorar todo esse processo. Nesse primeiro estágio, a válvula de admissão abre, como a gente viu na imagem anterior, né? Tem aquele espacinho onde ela vai abrir. E o pistão vai descer, sendo puxado pelo eixo. Uma mistura de ar e vapor de gasolina entra pela válvula para ser aspirada, para dentro da câmera de combustão, que está a baixa pressão. O pistão chega ao ponto morto inferior, né? Ele vai estar lá embaixo. E a válvula de admissão fecha, completando o primeiro tempo do motor. Então, na admissão, o que é que tem? Mistura de ar com combustível, e o pistão fica na parte inferior. Segundo tempo, tempo de compressão. Nesse tempo, o que é que vai acontecer? Vai comprimir, né? Como o próprio nome já diz. O pistão sobe e comprime a mistura de ar e vapor de gasolina. O tempo de compressão fecha quando o pistão sobe totalmente. Então, ele estava lá embaixo, entrou gasolina, entrou ar, o pistão subiu e comprimiu no segundo tempo. Lá no terceiro tempo, vai ocorrer o quê? A explosão ou o processo de combustão, que é justamente a reação química. Para dar início à combustão da mistura, a combustão da mistura combustível que está comprimida, solta-se uma descarga elétrica entre dois pontos da vela de ignição. Então, essa descarga é devido à vela de ignição que fica lá em cima. Essa faísca da vela detona a mistura e empurra o pistão para baixo, fazendo com que ele atinja o ponto morto inferior. Tá? Então, nesse processo de explosão, o pistão vai descer, né? E o quarto tempo, que é o último tempo, depois que acontece o processo de combustão, é o escape. Então, no escape, a mistura de ar e combustível já foi queimada, mas ficaram alguns resíduos dessa combustão que precisam ser retirados de dentro do motor. Isso é feito quando o pistão sobe e a válvula de escape abre e os gases residuais são expulsos, tá? Então, aquele gás proveniente ali da queima de combustão, ele sai pelo escape. Então, vamos observar mais uma imagem que ela mostra para a gente algumas dessas etapas do funcionamento em quatro tempos. Olha só. A gente vai observar aí na outra imagem, né? O funcionamento dos quatro tempos. O primeiro tempo, o que é que acontece? Admissão. Entra combustível, entra ar, né? Segundo tempo, vai comprimir aqui, ó. O pistão vai subir e vai comprimir. No terceiro tempo, o que é que acontece? A explosão. A vela de ignição aqui vai soltar uma faísca e vai ter a reação com o ar e o combustível. E nesse processo, o pistão vai descer. E no quarto tempo, né? O resíduo gerado depois dessa combustão é, sai através do escape, tá bom? Vamos observar novamente aí esses quatro tempos de forma mais resumida. Primeiro tempo, o pistão desce, ocorre a injeção da mistura entre ar e vapor da gasolina. Segundo tempo, o pistão sobe, comprimida a mistura. No terceiro, ocorre a reação química com a vela de ignição, que causa a explosão da mistura. E no quarto tempo, sobe e libera o que? Os gases formados pelo escape, né? Ocorre a combustão e os gases formados saem pelo escape. Tá? Então, a combustão, ela é uma reação exotérmica. Por que que é exotérmica? Porque ela vai liberar grande quantidade de calor. Assim, é preciso que o radiador use água, né? Quem aí já teve acesso nessa parte mecânica aqui de um carro, a gente sabe que tem um tanquezinho de água presente, né? Então, pra que que serve essa água? É preciso resfriar o motor e garantir que ele continue funcionando. Então, é pra manter uma temperatura ideal ali próximo ao motor, tá bom? Então, nós tivemos aí a participação também de um outro professor, o professor Nelson de Física aqui do CEMEAM. E aí, ele vai falar pra gente sobre esse funcionamento, né? Então, vamos observar a explicação do professor e a gente já volta com vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com vocês para dar uma contribuição na aula de vocês. Eu me chamo Nelson Bezerra, sou professor do CEMEAM, e vou comentar pra vocês um pouco sobre o funcionamento do motor de um veículo. Eu sou professor de Física, mas também no meu ensino médio eu fui formado em Mecânica, por isso tem um pouco de conhecimento para o motor. Então, pessoal, nós estamos vendo aqui o motor de um veículo, certo? Nós não vamos falar de todas as partes e funções, vamos falar do funcionamento específico do motor que está nessa parte aqui que você está vendo, né? Internamente nós vamos ter quatro cilindros em linha e o motor funciona com a energia química que ele retira da explosão do combustível e do ar. E também tem uma centelha que é fornecida pelas velas. As velas estão aqui, ó, ligadas nesses cabos, tá certo? E elas vão dar a centelha para que essa explosão aconteça. Então, o combustível, ele está lá no reservatório do carro, no tanque de combustível, e ele é mandado para cá, né? Através de uma bomba de combustível, certo? E os bicos injetores do carro vão adicionar o combustível dentro do cilindro, junto com o ar. O ar é captado do ar atmosférico, passa por esse filtro, né? E vem para cá, de onde ele vai para o cilindro. Dentro do cilindro, então, tem essa mistura de ar e combustível, e quando o cilindro comprime essa mistura, a vela de ignição, que está aqui, ela vai dar uma centelha, e essa centelha vai fazer com que essa mistura exploda violentamente. Então, é uma explosão controlada no interior do cilindro, tá certo? Que vai fazer com que essa energia química da mistura combustível e oxigênio se transforme em energia cinética, energia de movimento, que faz girar o que a gente chama de vira-brequim. É um eixo onde os quatro cilindros em linha aqui estão ligados. Cada cilindro é responsável por 180 graus, ou seja, meia volta no vira-brequim. E quando os quatro cilindros explodem, esse vira-brequim tem dado duas voltas de movimento. E esse movimento, ele é transmitido através de várias engrenagens e também por várias formas de tecnologia, esse movimento, essa energia cinética é transferida para as rodas do veículo e o veículo, então, pode trafegar pela cidade. Então, o motor funciona retirando energia dessa explosão controlada. Existem vários outros sistemas que regulam temperatura, que regulam quantidade de combustível, mas a gente precisaria de muito mais tempo para explicar tudo isso para vocês. Mas, basicamente, os motores funcionam dessa forma. Nós temos motores de quatro cilindros, como nós estamos vendo aqui. Hoje em dia, já temos veículos com motores de três cilindros, temos veículos com motores de oito cilindros, seis cilindros, e assim por diante. Mas o funcionamento básico é esse. A energia vem exatamente da energia química retirada do combustível e do oxigênio, transformada em cinética, que é transferida para as rodas. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente pode se encontrar uma outra vez para explicar um outro conteúdo. Tchau para vocês. Olha só que legal, né? O professor Nelson mostrou aí para a gente, através de um carro, como é que faz, como é que acontece o funcionamento de um motor. Então, ele trouxe aí para a gente as explicações, a sua experiência também. E a gente observou essa reação que acontece. É necessário acontecer uma reação química para que aconteça depois esse movimento que é realizado pelos automóveis. E aí, como resultado da combustão, o que o motor libera? Olha só, primeiro é o trabalho mecânico ou a potência. A gente observou que o movimento do pistão vai realizar o movimento de outras estruturas que fazem parte. E aí acontece o quê? O trabalho mecânico que vai movimentar o carro. Então, esse é o resultado da combustão. Transformação de energia química em energia mecânica. Além disso, o que que acontece? Há gases de escape, né? Gases de escape que serão liberados com a queima dessa combustão. Além disso, o calor, a energia não aproveitada, que é retirado pelo líquido arrefecedor, né? O que vai tentar ali, ó, manter a temperatura. Também o calor da energia que não foi aproveitada, gerado ali pela fricção das peças mecânicas, né? Então, a gente tem aí quatro fatores relacionados com o processo de combustão. O trabalho, os gases e o calor, né? Gases de escape e o calor. O único que realmente interessa é o primeiro, né? Como a gente vai observar, que é justamente o trabalho mecânico ou a potência. Que é o movimento que ele precisa ali realizar. Os outros três podem ser considerados como a energia que é desperdiçada ou não aproveitada. E no caso dos gases de escape, né? Tem um outro fator. Além de transportar calor, eles são fontes de poluição, né? Então, a gente já sabe ali que no final dessa queima de combustão, ocorre a eliminação de gases que são considerados gases poluentes. E por onde é que vai sair esse gás? Pelo escape do carro, né? Ele vai liberar aquele gás, aquela fumacinha, né? Que a gente consegue observar com gases que são tóxicos. E esses gases vão pra onde? Pro ar atmosférico. E falando nesse atmosférico, falando nesses poluentes, trouxemos pra vocês também sobre as correntes de convecção. Que está relacionado ali nesse processo de temperatura do ar, né? Dessas correntes que acontecem. E como é que se formam as correntes de convecção? Elas se formam em razão da diferença de densidade do ar. Quando o ar é aquecido, o ar quente aqui, ó, ele se expande e torna-se menos denso que o ar frio, que está na parte superior. Dessa forma, o ar frio desce, aqui, ó, e o quente vai subir, formando as correntes de convecção. Então, essas correntes de convecção, que a gente já até observou esse conceito em outra aula, ela acontece aí no atmosférico. E no caso dos poluentes, né? A gente está falando aí dos poluentes que foram gerados pela combustão dos carros, por exemplo. Esses poluentes, eles tendem a subir. E por quê? Ele é um ar quente que está saindo, né? Então, ele como ar quente, a gente já sabe que uma das definições de ar quente é justamente a agitação das moléculas, né? Então, a molécula ali está quente, ela fica mais agitada, e aí ela fica menos densa. E menos densa, ela vai subir. Quando as moléculas estão mais frias, elas ficam menos agitadas, mais paradinhas, ficam mais densas. E sendo mais densas, elas têm a tendência de descer, né? Então, esse processo ali de temperatura está relacionado com a convecção. E aí temos mais uma informação. A convecção, ela vai provocar ali, ó, grandes deslocamentos de ar atmosférico. Justamente devido à mudança de temperatura, né? Como a gente já observou, o ar mais quente, ó, as moléculas estão mais separadas, ficam mais agitadas, fica menos denso. E aí ela vai subir. No ar mais frio, elas estão mais juntinhas, e o que acontece? Ela vai descer. Tá? Então, aqui a gente tem a demonstração das moléculas relacionadas às temperaturas altas, mais separadas, menos densas e sobem, e as temperaturas mais baixas, né? Que elas tendem a descer. Tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido aí o conteúdo. Falamos sobre o processo de combustão interna, e também essa relação com a convecção do ar atmosférico. E aí, vamos ficar por aqui. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho